Que Paquinhos da Vendada, acordes do nosso povo, vão cantando a terra amada, de coração sempre novo. Celebrando a amizade, já não há nada que mude, a grande felicidade, a perena juventude. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. A aldeia amada, cantamos a nossa aldeia, o amor em este cantinho, de alegria e alma cheia, nas fornas do cadaquinho. O nosso canto se enxelou, pelas veredas seguia, à senhora do castelo, graças a santa alusia. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. A aldeia amada, aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. A aldeia amada, juntos à pequena irmila, baianos, sou já cansado, mas vem juras para a vida, olhares ainda do lado. É moda que a voz aquece, não o dia pôr do mar, e sobre-me se aparece, um cavaquinha de barra. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. O cavaquinha acompanha, cantiga de tradição, revivendo a façanha, do amor e da paixão. Quem vier e pobre com, o cara sempre sem medo, a fortes do seu amor, lá na barra do barrigo. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade. Aqui vimos nós, a aldeia amada, os pais e a moda, a grandiosa verdade.